9, 9, vamos por 9, 9, com as meninas 9, chegou uma hora que as meninas estavam pensando no 9 E o 9 era o número dele? Não, eu dei um exemplo, ele ficava toda hora, Felipe Pior é cuzão, Felipe Pior é cuzão, esse moleque é cuzão E o pior que o Pyong ele é muito inteligente, né, não tem coé Mas eu tirei ele, chupa Pyong Mas essa rivalidade aí foi saudável, foi legal Foi legal pra caramba, mano, hoje a gente é brother, troca ideia, tá ligado?